Pediram pra Jade cuidar bem do pé de alface e foi exatamente isso que ela fez. Se bem que ela gostou mais de plantar outra muda. O que você mais gostou de plantar aí? A bábora. O que mais que você plantou aí hoje? Cenoura. E o que mais? Alface. Já o Robert usou a experiência que tinha em casa. Lá em casa eu tenho uma horta tipo ecológica, nem aqui, mas eu tenho a noção. Robert é estudante desse colégio estadual que fica no bairro Floresta, região noroeste de Goiânia. A escola foi escolhida pela organização não governamental É Com Amor para receber uma horta comunitária. Jordana é a presidente da ONG. Ela explica que as mudas são escolhidas de acordo com o perfil do local. Os alimentos ficam pra escola, tanto que a escola é consultada antes sobre a preferência do que eles querem que seja plantada. A gente plantou também uma bananeira, tá terminando ali de plantar. E depende muito, né, se é um uso mais medicinal ou um uso mais pra alimentação. Todo mundo coloca a mão na massa, na terra na verdade. Alunos, professores e os voluntários da ONG. É um trabalho de educação múltipla, principalmente voltado pra uma alimentação mais saudável. Nessa horta foram plantadas mudas de alface, rúcula, cenoura, morango e vários tipos de pimenta. Tudo que a terra produzir vai ser consumido na própria escola. Ele também tá vinculado à ideia de pertencimento do aluno à instituição. Toda vez que você tem um projeto que necessita de engajamento da comunidade escolar, essa comunidade passa a se sentir pertencente e passa a cuidar da escola como se fosse realmente local de vivências, né. No modelo de horta desenvolvido pela ONG, os alimentos produzidos são orgânicos, não levam nada de agrotóxico e usam pouca água. A gente não utiliza nenhum agrotóxico, o que é muito bom pra saúde das pessoas que vão ingerir esse alimento. E é também um trabalho de conscientização de como, junto com o meio ambiente e todos os fatores, sejam eles a favor ou um pouco contrários, a gente consegue manter um ambiente equilibrado, que não necessite de veneno. O projeto já fez 24 hortas em praças, escolas e prédios públicos de Goiânia. Tem um ditado que fala que plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Isso é a mais pura verdade. Essa horta foi plantada pelo projeto no mês de junho. E olha só, tá tudo verdinho, pronto pra ser colhido. E o detalhe, ela foi feita dentro de um centro de internação, de menores infratores. Tem tomate, alface, mostarda e várias plantas medicinais. Tudo aqui veio de uma terra que antes não produzia nada e que agora é pura fertilidade. É uma horta só pela horta, é só um espaço físico, né? Então a inserção dos jovens, a inserção das crianças, dos professores e de todas as pessoas participantes do projeto e de quem vai desfrutar essa horta é uma das partes mais importantes também. O engajamento da comunidade e da população.